Olá, internato, eu sou o PBPE TV, me chamo Bruno Lima, estamos aqui hoje para conversar um pouco com ele, proprietário das Autocas Marinho, meu amigo Alisson Marinho, vai falar para vocês um pouco da ação que está sendo realizada aqui hoje também, das Autocas Marinho, que está ali para a cidade, cinco vizinhas, aqui de Itambé, de Pedra de Fogo e também da região. Bom dia, Alisson, fala um pouco aí da Autocas Marinho, dessa ação que está sendo realizada aqui hoje. Bom dia, meu amigo Bruno, bom dia pessoal do PBPE. Estamos hoje aqui realizando a ação Mês das Crianças, Autocas Marinho, Autocas Marinho, projeto esse que já existe aqui há quatro anos, cresceu aqui, se iniciou aqui em Itambé, se estendeu para Alhandra, Pedra de Fogo e Itabaiana e Timbaúba. Estamos hoje com cinco unidades e aqui hoje, Mês das Crianças, total promoção, onde as crianças vêm fazer seus óculos de grau e ganham um lindo óculos de sol. E hoje aqui na frente da nossa loja, estamos com pula-pula, pipoca, algodão doce, em parceria com o Nassai também, divulgando aqui nosso trabalho. E você, não fique de fora, traga seu filho, venha conhecer as Autocas Marinho. Quais são os dias, a unidade dos exames aqui, tanto na unidade de Itambé, Pedra de Fogo e também nas unidades que são fora aqui da cidade? É muito fácil os dias de exame da Autocas Marinho. Na quinta-feira, unidade lá de Itambé é onde tudo iniciou. Na quinta-tarde a gente corre lá para a Autocas de Alhandra. No sábado, aqui em Pedra de Fogo. E na terça-feira, na unidade de Itabaiana pela manhã. E na terça-feira à tarde, na unidade de Timbaúba. As promoções que a Autocas Marinho sempre fornece aos clientes durante todo o mês e todo o ano. Eu acho que é uma das únicas Autocas aqui da cidade que sempre está oferecendo para os clientes promoções, né? É verdade. A Autocas Marinho é um projeto que a gente não vê apenas ser uma Autocas, que a gente vê com um grande diferencial. Seja para pegar um cliente em casa, seja para deixar um óculos ou atender a domicílio. E promoção durante o todo, o ano todo, armações a partir de R$ 80,00 com garantia. Eu acho que nenhuma Autocas tem esse valor. Com garantia, produto de qualidade. Então, a forma de dividir em dez vezes sem juros, Autocas Marinho é muito vantagem. Tá aí, pessoal. Alisson Marinho, proprietário das Autocas Marinho aqui de Itambé, de Pedra de Fogo, Itabaiana, também Timbaúba e Ailandra, viu? Você que ainda não fez uma visita, vem agora mesmo, faça uma visita às Autocas Marinho e veja aí de perto. Trabalho com qualidade, lindas armações, lentes. Você encontra aqui preço, qualidade e o melhor exame de vista de toda a região, viu? Autocas Marinho, essa você tem que conferir de perto. Com imagens de Tiago Souza, Bruno Lima, passou o PBPE TV.